Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle. Gostaram da minha decoração de Natal? E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai testar mais uma marca da 25 de março. E eu fiz um punhadão de produtos imitações de marcas gringas. A gente tem aqui, ó, a Vivai, que copiou na cara dura as embalagens da Benefit, ó, corretivo. Eu tô deixando pra vocês as fotos dos produtos originais, assim a gente consegue comparar. Ó, temos aqui o corretivo Panda, tá vendo? A gente tem essa máscara de cílios, que eu tenho a Bad Girl Bang. Essa base, gente, é uma base da marca Lua e Neve. Eu coloquei ela como imitação porque a embalagem parece muito com a da Kayviri. E temos a... Não preciso nem falar o que isso aqui lembra a vocês, né? Ruda Beauty, paleta NUT da marca Miss Rosé. Gente, olha que loucura. Eu vou indicar pra vocês um negócio aqui no vídeo. Momento, recadinho da Gabirela. Dica de presente de Natal. Eu tava testando esse kit aqui essa semana e eu falei, cara, é um presente de Natal maravilhoso. Você vai conseguir comprar esse kit aqui todo no site da Vizela com essa necessaire e com a faixinha. Se você não tá sabendo o que dá de presente aí pro seu namorado, pra sua mãe, pro seu pai, pra quem for, isso aqui é muito legal. Ele é um kit pra pele oleosa. Os ativos que tem aqui, gente, são maravilhosos. Todos eles com ativos reais pra pele oleosa, pele acneica. Ó, ele tem um sabonete, ó, líquido aqui, o Oil Control. Ele tem um tônico maravilhoso que vai reequilibrar o pH da pele, controlar a oleosidade. Esse esfoliante aqui é surreal, juro pra vocês. Ele tem umas micropartículas muito boas. Muito boas. Não sei nem se eu posso falar assim. Mas são micropartículas de bambu, então não é de plástico. E ele faz uma esfoliação química e física. Gente, a pele fica bumbum de neném. E aqui ele tem um hidratante que ele controla a oleosidade e já tem FPS30. Gente, zero pele oleosa. É muito bom. E vem nessa bolsinha linda, olha só. Eu quis deixar de indicação porque eu tô muito feliz com esse kit da Vizela. Eu amei esse lançamento. E eu vou deixar o meu cupom de desconto pra vocês, que é o GAB15. Vocês vão comprar com mais desconto, porque se você comprar o kit já sai mais barato. Vai levar essa bolsinha pra casa e ainda vai ter 15% de desconto. Então fica aí de dicas de presentes de Natal. Vou deixar o link na descrição, beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos começar pela base? Porque eu tô bem ansiosa. Vamos começar pela paleta. Não sei. Vamos de base. Essa base tava doida pra testar. Não tinha a minha cor, infelizmente. A gente vai ter que dar um truque aqui. Mas ó, é dessa marca Lua e Neve. Eu paguei R$18. Os tons são pouquíssimos, tá? Se eu não me engano, são seis tons. Deixa eu só confirmar pra vocês aqui. Exatamente, gente. São seis tons de base, ó. Pouquíssimos tons, tá? Não tem pra todo mundo. Ó, base de textura líquida, cobertura média-alta, embalagem resistente e fofa. Efeito natural e constrói camadas. Tem aquele cheirinho básico, bem perfumado, de 25 de março, talquinho perfumado. E vamos ver como que tá essa cor pra minha pele? Vou passar aqui. Com certeza tá muito escura. Eu vou consertar ela, vocês vão ver. Não, nossa, muito escura. É mais escura do que na embalagem, não é? Ó, não parece? Mais laranja do que na embalagem. Tô chocada. Então, povo, pra clarear eu vou usar esse produto aqui, ó. Eu tenho ele há muito tempo, não sei nem se tá funcionando ainda, se ele tá bom. Mas chama Adapting Color Clareador. A marca é Face Beautiful. Beautiful. Faz tempo, acho que deve ter uns quase três anos que tem comigo. Então eu vou colocar a base aqui, ó. Coloca bastante, porque assim a gente consegue misturar bem. Aí agora eu vou dar uma chacoalhada. E vamos que vamos, bicho. Agora tá até duro, acho que nem vai sair. Assim, é confiar demais, né, num produto que tá aqui, velho, há dez anos em casa. Olha, gente, tá duro mesmo. Mas acho que se eu enfiar o treco lá, dá pra usar. Não dá pra usar. Tá meio coalhado, ó. Queijo podre. Queijo azedo. Não tá? Vai bisqueijo azedo. Não vamos colocar a minha cara tão em risco. Vou usar o da Essence, que também vai dar certo, ó. É o Makeup Drops. E aqui, gente, ele só altera a cor. Ele é puro pigmento, né? Então eu acredito que não vá mexer na cobertura. A gente sim espera. O que eu vi dessa base na internet é que ela tem uma cobertura muito boa. Ela fica muito bonita na pele. Por isso que ela ficou tão assim, né? E quase que você não acha pra comprar. São poucas as lojas que vendem. Vamos aplicar de um lado só. Eu acho que essa cor vai dar. Ó, eu acho que vai ficar show, hein? Eu acho que esse negócio até tirou aquele laranjão da base que tava, né? Olha, gente, que cobertura tudo. Vamos esperar secar, né? Não vamos ficar muito feliz, não. Povo, passei dos dois lados. Eu tô bem chocada com essa base. E não é por menos, porque ela também tá sendo muito falada. Eu achei que ela tem um acabamento muito bonito. A cobertura dela é uma cobertura lisa. O acabamento, sabe, liso, gente? Vamos considerar que eu comprei uma cor bem mais escura pra mim do que eu realmente uso. E tive que dar um gato aqui pra conseguir chegar no meu tom. O que eu senti que ela deu uma oxidada. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar a base pra gente ver se ela fica laranja, se ela muda muito de cor. Se você for usar, por exemplo, o tom 4 aí com você. Ou qualquer outro tom, né? Vamos espalhar e vamos ver se ela oxida. Eu acho, gente, esse tom aqui... Enfim, ele tá bem laranja, né? Eu tô achando. Mas vamos esperar secar pra ver como vai ficar. Mas enquanto isso, ó. Ela tem, gente, um acabamento viçoso. O que eu gosto muito. Tem que passar pó. E essa cobertura lisa que ela deixa me lembra muito a base da boca rosa. Sabe aquela cobertura bonita? Aquele acabamento liso? Enfim, é isso. É isso que vocês estão vendo aqui. Tô bem até bronzeada. Acho que rola eu usar essa base quando tiver bronzeada de sol, né? Faço uma misturinha e show de bola. Ó, a embalagem, deixa eu mostrar pra vocês. É um conta gotinhas aqui que você aperta uma bisnaguinha. E a tampa é assim, ó. É bem vibes Bruna Tavares, KBG, né? Total. Mas eu gostei, gente. É bem gostosinho de pegar assim. Gostosinha, né? Ó, tocou da Bruna Tavares aqui, ó. Eu senti que deu uma leve escurecida. Não sei, vocês vão conseguir comparar aí. Pode ser impressão minha, mas é isso. Não achei que escureceu tanto, mas deu uma leve escurecida. O que vocês acharam? Gente, passei aqui um corretivo. Passei o Born This Way. Olha, eu achei que ficou bem bonito. Olha esse brilho. Minha pele tá bem brilhosa ultimamente, né? Os produtos que a gente tá usando. Tá ficando bem vicioso. Vou até descer um pouco aqui que eu tô ficando agoniada. E aí, a gente vai passar aquele pó, né? Um pozinho pra selar. Porque eu não quero acumular esse corretivo. Gente, meu vizinho foi cortar grama bem aqui na frente agora. Teremos barulho de grama. Ó, agora vamos do corretivo Panda. Aqui eles imitaram a Benefit, né, gente? Não colocaram o mesmo nome, porque o nome do corretivo é Boing. Esse daqui é só corretivo líquido. Aí meteram Panda, que me lembrou um pouco a Vizela, que usa bastante o... O mascote da Vizela é um Panda, né? Eles fizeram, acho, um corretivo Panda. Ah, isso... Ou não, eu tô louca. Enfim. E aí, gente? A Vivay é uma marca que eu vejo eles copiando muitas outras marcas. Então não é uma marca que tem identidade própria ou faz, sei lá, produtos incríveis. Às vezes eles saem copiando os outros e é isso assim, ó, vamos lançar, vamos lançar, é nóis. Eles fizeram isso com esse corretivo. Eu só achei os tons escuros. E aí a gente trouxe porque eu queria testar a textura. E vamos ver. Tem um cheiro, aquele cheirinho característico doce, sabe? De talquinho doce. Eu achei com uma cobertura legal, né? Ele é bem... Não posso falar sobre as minhas olheiras, mas eu achei ele bem pigmentado. Então eu vou usar aqui pra cor, pra fazer um contorninho. Gente, que coisa linda que essa base fica na pele. Muito lisinha. Tô amando. Gente, ó, eu achei que esse corretivo esfuma bem até, ó. Você fazer um contorninho e tal. Sobre corrigir olheiras, não tenho como falar pra vocês. Vocês sabem que eu sou bem exigente pra corretivo porque eu tenho muita olheira. Mas aqui, ó, pra corretivo eu achei uma consistência legal, né? Aquela consistência que mancha muito a pele. Olha só como ficou, tá vendo? A base que tá embaixo também ajuda, né, gente? Se o produto de baixo é ruim, vai atrapalhar o de cima. Mas eu gostei. Gente, eu ainda tô muito focada com essa base. Eu quero muito o meu tom. Gente, se vocês souberem onde vende essa base no tom 1 e 2, me falem, por favor. Eu quero testar ela no meu tom pra ver, tipo assim, 100%. Porque eu tô muito feliz com isso aqui. Olha que bonito. Ai, gostei. Tô meio bronzeada, assim, gostaram? Gente, vamos para os olhos. Essa paleta aqui da Miss Rosé, claro, que é uma cópia da Ruda. E eu achei muito ousado. Isso aqui. Quem é essa moça, gente? É a dona da Miss Rosé? Ou pegaram uma maquiadora, uma modelo, não sei o que fizeram. Mas meteram o olhão aqui, igualzinho a Ruda, ó. Esse negocinho aqui, ó. Gostaram? Gostaram, meninas? É isso, gente. É uma imitação. Eu paguei R$44,00. Ó, os tons aqui. Se bem que a Ruby também, ela fez uma paleta nos mesmos tons, né? Só que eles não fizeram assim com esse nome e tal. Vamos ver aqui. E eu gosto muito. A gente adora, porque é tudo muito caro. Oh, meu Deus. Que glitter perfeito. Oh, my God. Eu sou macio. Põe a moça aqui. É fininho. Parece algodão. Que delícia. Que delícia. Gente, muito fino. Muito delícia esse glitter. Me surpreendi. Né? Me surpreendi. Tem aqui também os tons mais shimmers, cintilantes, né? Vamos ver aqui, que eu achei bem fraquinho. Esses tons que são assim, ó, marmorizados, eles são bem fraquinhos. Tipo um topperzinho, que a gente pode chamar, pra você passar por cima da sombra. Tá vendo? Ele vai criar meio que uma cor tridimensional, com glitter, enfim. Já o tom mais cintilantão, ele tem muito mais pigmentação. Olha isso aqui. Gente, a paleta é pigmentada mesmo. Oh, estou chocada. Vamos ver os tons matte. Eu nem vou passar muito a mão nesses clarinhos, porque eles são claros, né? Vamos ver isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hum. Olha. Aparentemente pigmentado. Temos que ver nos olhos. Nossa. Olha, achei uma pigmentação boa. A Miss Rosé tem maquiagens muito legais, né? E agora, se eu não me engano, eles estão com uma loja no Brasil, enfim. Não sei, não tenho certeza de nada. Vamos fazer aqui e deixar que a imaginação nos leve a algum lugar. Eu vou começar usando esse tom aqui pra criar um fundo mesmo. Porque eu gosto de criar fundos. A cor é Teddy. Ele é um tom de pêssego queimado, sabe? Vamos ver se esse tom clarinho aqui é bom. Ó, gente. Usei esse aqui. A única coisa que eu achei dessa sombra é que ela não tem aquele esfumado mais suave, sabe? Você tem que dar bastante esfumado aqui pra ele ficar bonito. Enfim, eu vou no rosa, gente. Agora eu vou pegar esse tom de rosa mais abertinho aqui, ó. Um pincelzinho da Dye Makeup 141 maravilhoso pra esfumar assim. Vou aplicar aqui. E aí eu vou forçar bastante esse tom. Na verdade, eu vou pegar com um pincel durinho pra aplicar bastante aqui. Que eu quero ele bem concentrated. Ok. Gente, eu tô morrendo de fome. Socorro. Já até pedi um negócio aqui na padaria. Aqui no condomínio eles têm um negócio de... Eles têm um grupo na padaria muito legal. É a própria padaria, né? Que entrega aqui. E eles fazem... A gente faz pedido duas vezes por dia no grupo. Eles entregam de manhã e à tarde. E, gente, é muito engraçado. Olá! Muito boa tarde! Segue nossas delícias de hoje. Gente, eles são muito fofos. Muito fofos. Falando assim. Olá! Muito boa tarde! Segue nossas delícias. Aí eles mandam umas fotos tudo tremida das comidas. E aí a gente escolhe. Daí eles vêm entregar. Gente, olha que tudo. Não preciso sair pra ir pra padaria. Olha, gente. Eu achei bem bom, viu? Essa paleta agora. Essa cor, pelo menos aqui, ó. Eu achei que ela pigmenta bem. E ela tá esfumando melhor que a primeira que eu coloquei. Ó! Me lembrou bastante a da Ruby Rose. Bastante mesmo. Só falta pelo. Aí agora o pincelzinho limpo. Ó, gente. Esse tomzinho aqui clarinho, ele é bem bom pra você limpar o esfumado, ó. Você vem aqui com ele. E aí você passa aqui em cima. Você dá uma esfumada bem... Fica suave. Com o pincel menor, eu vou pegar esse tom aqui, ó. De roxo. Roxo rosa. E vou concentrar ele bem aqui no cantinho. Não sei nem se vai dar muito bom. Porque vai ficar tudo a mesma coisa. Então eu vou pegar o marrom. Eu acho que o marrom vai dar bom. Vamos ver. Ó, ele é bem pigmentado esse marrom, hein? No pincel, pelo menos. Parece. Nossa, que marrom lindo. Olha, meninas. Agora a gente vai usar o tom de grite. O grite rosa. Que é finíssimo. Eu tô muito impactada com esse glitter aqui. Olha isso. O poder deste glitter. Ele é um glitter facílimo de esfumar. Eu amei. Eu vou ter que comparar agora com a paleta da Ruby. Porque eu tô muito... Vou ver se o glitter é igual. Olha, não é. Eu tô chocada. O da Ruby é mais grosso. Nossa, bem mais grosso. Olha. Muito mais grosso. Oh my God. I'm in shock. Inclusive, não são tão iguais, viu? Os tons da paleta da Miss Rosé são mais escuros. Mais pigmentados, ó. Miss Rosé. Ruby Rose. É diferente, gente. Lembra, mas não é igual. E o glitter da Miss Rosé realmente, sim, me impactou num grau que parece que eu tô usando a paleta da Huda. Juro pra vocês. Vocês não estão tendo nenhuma ideia não do que é esse aqui. Caraca. Glitter de qualidade. Porque ele passa todo pro olho. Ele não acumula tanto no dedo. Ele fica um pouco. Mas tem uns glitters que você passa assim, bota no dedo. O bicho não sai do dedo mais, sabe? Ele transfere bem pros olhos. Oh my God. I'm so happy, guys. So happy. Vou meter um vermelhinho aqui que eu tô empolgada. Se ficar bom, ninguém sabe. Importante a gente testar tudo, né? Muitíssimo feliz com o resultado dessa paleta, viu, gente? Muito boa. E agora vamos para este... Esqueci o nome. Máscara de cílios. Deixa eu tirar o zoom, que a pessoa esqueceu que tá no zoom. Gente, eu vou pegar a meia da Benefit pra gente conseguir comparar, tá? Pera aí. Venceu, gente. Eu joguei fora. Tava vencida, infelizmente. Mas eu vou lembrar. Ela tem um aplicador curvado, assim, pra... Deixa eu ver. Não é igual. Definitivamente. Eles só copiaram a embalagem pra vender. Porque nem pra fazer um aplicador diferente, né? Esse aplicador aqui, eu não gosto, tá? Eu acho que ele não faz absolutamente nada nos cílios. E só de ver a máscara de cílio, já dá pra ver que é um negócio ralo. Ralinho, ralinho. Ai, gente. Já fica cinza. Vamos bater nos olhos. Espero que a gente saia desse bicho enxergando ainda, né, meninas? Vamos lá. Nossa senhora. Que cheiro é esse? Mor! Vem cheirar esse aqui. Nossa, gente. Um cheiro fortíssimo. Cheiro de geleca. Sabe? Aquela geleca de brincar. Meio colorida, transparente. Gente, olha aí. O look do Bob. Um homem bonito desse, bem arrumado, né? Dá um salão de palmas pro Bob. Uhul! Vai, senta aqui, vai. Senta aqui. É seu momento. Você vai cheirar essa máscara. Ela é uma cópia. Deixa eu contextualizar o Bob. Eles imitaram a embalagem da Benefit, tá? Aham, eu percebi. Nossa. Gostou? Cheiro direito isso aqui, filho. É, aqui no meio tem o cheiro de caneta, né? Cheiro de caneta bique. Ah, sim. Mas aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é bom. Nossa, amor. Pelo amor de Deus. Nossa, caneta total. Cheiro de tinta de caneta. Mano, isso aqui deve ser tinta de caneta, cara. Vai passar na sua cara, é isso? Ah, e agora? Não. Eu acho que eu não vou passar, gente. Eu vou cuidar dos meus olhos. Eu vou cuidar dos meus olhos, porque o que eu queria ver era o aplicador. Eu não vou nem recomendar que vocês comprem esse produto, porque ele tem um cheiro muito estranho. Eles imitaram só a embalagem e colocaram esse aplicador normal, assim, que eu acho bem normalzão. Só que só de ver, assim, o produto, gente, é muito ralinho, muito ralinho, aguado, sabe? Bob me salvou. Vocês não vão querer ver como vai ficar, porque eu sei que não vai ficar bom, né? Mas vamos terminar essa maquiagem, hein? Tcharam! Gostaram, meninas? Olha só. Gente, de tudo que eu testei, o que eu mais gostei foi o acabamento da base. Muito bonito. Quero muito minha cor. Por favor, me deixem aqui nos comentários. E o glitter dessa paleta aqui. Cara, que glitter bom. Que glitter fininho. Show de bola. Achei tudo. De resto, vocês já viram no decorrer do vídeo. Links, cupons, descrição. Tá aqui no box de descrição. Sejam felizes e um feliz Natal. Vamos se ver daqui a pouco. Tchau!